Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim visitar a Silvia Vendrame, hoje estou no Núcleo Regional do Trabalho. Silvia Vendrame é chefe da Secretaria do Trabalho e Qualificação de Renda, CETER. Mas eu estava muito curiosa para conversar com ela, porque eu gosto de saber das novidades, já falei para vocês que eu sou campeã para passar para vocês as novidades. E hoje eu vim procurar ela para que ela pudesse falar um pouquinho. Então, eu falei para ela, faça a colinha para não esquecer de nada, porque a todo momento tem novidades. E ela vai passar isso para vocês. Então, espero que essas novidades venham ajudar bastante todos vocês. Tudo bem contigo, Miga? Tudo bem, Tamiris. É sempre um prazer a sua presença aqui. A gente está conversando um pouquinho, falando sobre os cursos de qualificação, de capacitação para os trabalhadores do Paraná. E o pessoal está se qualificando? Está se preparando? Está se preparando, porque hoje as empresas precisam de pessoas qualificadas. E o Estado do Paraná investe muito no trabalho de cursos, profissionalizantes, né? Para que essas pessoas se qualifiquem, né? Para serem inseridas no mercado de trabalho. Verdade. Agora eu estou vendo aí, né? Temos aí a Fé Comércio, Senac, né? Sempre junto. Sempre junto. Eu sempre falo que Senac sempre tem muitos cursos gratuitos, né? Tem cursos pagos e quando é pago também não é exorbitante. Dá muito bem para você pagar, se qualificar. E o importante sempre, eu falo assim, se a pessoa está sem trabalhar, né? Está desempregada, como nós falamos, o importante é que você não perca tempo. Vá fazer cursos. A qualquer momento pode aparecer uma vaga de emprego bacana para você. Exatamente. Inclusive, ontem nós fechamos uma grande parceria, o Senac, uma empresa grande, e a Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, que essa empresa nos procurou necessitando de alguns cursos para capacitar seus funcionários. Olha que bom! Então, nós disponibilizamos quatro cursos que vão ser oferecidos. O Senac vai ministrar esses cursos, né? Eles vão ceder os professores. E, além disso, de capacitar os trabalhadores que estão nessa empresa, vai capacitar também, qualificar os trabalhadores também do município. Isso é bom. Então, isso é muito bom. Então, essa empresa, além de nós capacitarmos os funcionários dessa empresa, ela vai ofertar vagas de emprego para os trabalhadores que vão fazer esses cursos também. Então, foi uma parceria muito boa, fechada. E eu digo sempre, a empresa que está precisando que os funcionários sejam capacitados, entre em contato conosco, que a gente vê a viabilidade de estar oferecendo esses cursos. E o melhor ainda é que esses cursos são todos gratuitos. Então... Você viu o que eu falei antes? Exatamente. Só não se qualifica quem não quer. Porque vagas de emprego têm. O que precisa é as pessoas se qualificarem. O nosso governador, Ratinho, sempre muito atento a isso. Sempre muito atento também. Ele, o nosso governador, e o secretário Mauro Moraes, eles querem... A meta deles é que o Paraná seja o maior celeiro de empregos do país. Então, eles trabalham assim, incansavelmente, para estar oferecendo esses cursos de qualificação para a população do Paraná. Eu vejo que a Silvia tem muito trabalho por aqui. E eu observo, eu acompanho sempre o seu trabalho, sempre recebendo pessoas importantes, recebendo prefeitos da região. Você sempre está nessa conversação e passando para todos que os prefeitos, que também podem estar pedindo cursos na cidade, ou até mesmo direcionando muitas pessoas para o Senac, para outras instituições, por exemplo, que estão aí, e que podem estar ajudando e colaborando para formar pessoas aí e capacitando a cada dia. Exatamente. Hoje, o nosso núcleo atende 26 municípios, são 16 agências, nós tínhamos 11, e entrou mais cinco agências. Olha aí, facilitando as coisas. Isso. Então, hoje, nós temos 16 agências, que a gente coordena, mais 10 postos avançados. Como eu te falei, as agências, elas são reconhecidas pelo Ministério do Trabalho. E os postos avançados, é uma extensão da agência, mas não são reconhecidos pelo Ministério do Trabalho. Mas eles trabalham igual às agências, ofertando vagas, fazendo cadastro de currículos. Então, assim, eu estou com uma equipe muito boa, estou muito contente. Eu estou sempre viajando para os municípios, conversando com os prefeitos, e vendo quais as demandas para a gente poder estar atendendo todos eles, através dos cursos profissionalizantes. Então, por isso que você faz esse encontro com os prefeitos e tudo, para saber de toda a situação do município? Exatamente. Alguns deles já solicitaram a carreta do conhecimento, que é aquela unidade móvel, que eles ministram o curso, e com o certificado do SENAI, que é o mais importante. Então, a pessoa, quando ele termina esse curso, ele já está preparado para ser inserido no mercado de trabalho ou abrir o seu próprio negócio. Então, já sai assim preparadíssimo. Verdade. Todas essas suas colinhas, o que tem de novidade? Eu falei para ela, tudo que é fresquinho, mas eu nem me diria assim, faz colinha, e vamos falar tudo que tem de novidade. Exatamente. Que são tantas novidades que a gente... Mas isso é bom, grava tudo, não é, amor? Hoje nós estamos com a Cipro, que é o Sistema de Intermediação Profissional. O que é a Cipro? É uma plataforma que as empresas do Paraná se cadastram e coloca ali quais as necessidades que eles precisam de cursos para os profissionais que trabalham nessas empresas. Então, eles fazem, depois que eles se cadastram, a secretaria faz o mapeamento, e dentro desse mapeamento, eles vão vendo quais os cursos que eles vão poder estar oferecendo para os municípios. Então, eu queria até solicitar para os empresários que entrem na Cipro e façam o seu cadastro. Vai ser muito interessante, que aí a gente vai saber quais as reais necessidades que cada município está precisando. Isso é bacana. Atende toda a Merrius? Toda a Merrius. Faz parte. São 22, 23 municípios? Por aí, não é? Que atende tudo, não é? Isso, atende. Algo mais aí de novidade? De novidade, deixa eu ver. Tem o Qualifica Paraná Mais Gestão, assim como a carreira do conhecimento. São projetos da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda para qualificar gratuitamente os profissionais. Que é, como eu já falei, né? Ambos são em parceria com o SENAI, que o SENAI disponibiliza os professores e a unidade móvel. Então, nós temos uma parceria muito grande com o Sistema S. É verdade. Que é o SENAC, o SENAI, o SEBRAE, os SES. Sempre fazendo a diferença, então, para vocês. É bom fazer os cursos, porque a qualquer momento, mesmo que você esteja trabalhando, eu falo, vai fazendo mais cursos. Sempre falo que é bom ter duas, três profissões, né? Exatamente. Quanto mais qualificação a gente tem, a gente tem mais conhecimento. A gente tem mais oportunidade de trabalho, né? Porque você se destaca mais do que uma pessoa que não tem, assim, uma qualificação, né? E é verdade. Algo mais que você queira deixar aí para o pessoal? Olha aí, tem mais uma listinha aqui, por favor. Então, você vai passar isso tudo para o pessoal. Não vamos deixar nada para trás. São situações que acabaram de chegar e eu acho que vale a pena. Eu acho, não, eu tenho certeza que vale a pena passar para vocês. Aqui são os cursos oferecidos pelo SENAC, né? Em parceria com a Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, que vai ter cabeleireiro, manicure e pedicure, preparo de bolos e tortas, preparo de salgados, que começou hoje, inclusive, tá? Preparo de bolos e tortas, técnicas de confeitaria básica e preparo de salgados. Esses cursos são gratuitos para toda a população. Então, não percam essa oportunidade, tá? De estar fazendo esses cursos sem gastar nada. Quero aproveitar também, estar tendo o curso na área do turismo. É gratuito também. Hoje, o turismo está em alta, né? Então, você que tem, assim, aquele sonho de trabalhar na área do turismo, ser um guia turismo, essa é a hora. A oportunidade, tá? Os cursos começam dia 6 de setembro. Depois, eu te passo, tá? Quais são os cursos que vai ter. Se não me engano, são quatro cursos que estão sendo oferecidos. E, como eu falei, totalmente gratuito. Gente, são vários cursos. Sempre tem muitos cursos. São. Eu vejo aqui porque tem de cabeleireiro, você pode montar o seu salão de beleza em casa, tranquilamente. você, por exemplo, mulher, até mesmo os homens, principalmente os homens aí, estão se destacando na área gourmet. Se você ficou sem trabalho, comece a fazer em casa, comece a vender para os amigos primeiro, depois eles já vão falar, ficou bom. Daí você começa a vender para outras pessoas, quando você vê, você está com o negócio montado em casa, ou até mesmo fora, no bairro ou na cidade. Deixa eu ver mais o quê. Bom, preparo de salgado, gente, tudo muito bom. Bolos, tortas. Já me dá vontade de comer. Algo mais, Silvia? Eu quero falar também, aproveitar, né? Aproveito que o momento é seu. Quero falar da nossa agência do trabalhador. Como eu falei, nós estamos com 16 agências. As agências do trabalhador, ela cadastra os currículos, né? E oferta vagas de emprego. Então, o empresário que precisa de algum funcionário, entre em contato com a agência, se cadastre. As agências têm salas reservadas para estar entrevistando. O empresário conversando com o futuro. Futuros funcionários. Funcionários. Então, é muito bom. Não tem custo nenhum. Se a empresa se cadastra nas agências, todos os cursos que têm, ele pode também ser oferecido para as empresas. E serão avisadas. As empresas serão avisadas dos cursos. Se isso interessar para você, empresário, daí pode destinar, pode conversar, no caso. Vamos imaginar aqui com a Silvia, conversa com ela. E você também vai falar para ela, vai passar para ela. Por isso que é bom o cadastro. Para falar sobre as deficiências da empresa. Quem você está precisando? Qual a área que você precisa? Exatamente. Então, ele entra em contato com a nossa agência do trabalhador. Ele fala que eu quero tratar o perfil. E aí, as meninas encaminham as pessoas para serem entrevistadas. Ou vão lá na agência, o RH, e a gente faz a entrevista lá. Exatamente. E daí está tudo certo. Algo mais? Também, só uma observação. Então, esses cursos que o Estado oferece, ele é para todo o Paraná. Muito bacana. Então, para Foes, Cascavel, Maringá, onde for, todos os cursos são oferecidos em todas as cidades do Estado. Beleza. É isso aí. Algo mais? E mês que vem, Tamir, eles têm mais novidades, que o Paraná não para. O governador Ratinho está sempre inovando, como eu te falei. Ele quer que o Paraná seja o maior celeiro de empregos do país. Isso é bom. E nós estamos juntos. Estamos juntos. Sempre misturados. Silvia, muito obrigada pelo teu carinho, por receber a gente aqui e passar aí as novidades, então, na tua área. Ok. Muito obrigada. Eu que agradeço. E se alguém quiser mais informações, pode entrar em contato comigo, pode fazer uma visita aqui no núcleo, que será muito bem recebido. E eu passarei todas as informações que as pessoas precisam. Que Deus abençoe você. Amém. Sucesso certo. Todos nós. E Deus abençoe você também. A Silvia, eu pedi para ela para deixar um contato para vocês, se caso você queira entrar em contato aqui, então, com o núcleo regional. E daí, Silvia, você tem aí um contato para deixar para o pessoal? Tenho. Eles podem entrar em contato no 3622-4991. Tem várias pessoas aqui para fazer aquele atendimento bacana. E deixar você sempre bem informado, não é, Silvia? Com certeza. Tudo o que as pessoas precisarem de informações, eu estarei à inteira disposição. A nossa secretaria está à disposição de vocês. E a nossa secretaria agradece o seu carinho. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui com a Silvia no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o nosso bate-papo. Mas, se ficou alguma dúvida, é só entrar em contato aqui com o núcleo. Ela vai deixar você bem informado. Eu vou para o comercial. Na volta tem mais matéria. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro Música 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 Música